Gente, já que hoje em dia todo mundo é muito ocupado, eu vou explicar tudo sobre a indústria do leite em 5 minutos. Como outras fêmeas de mamíferos, as vacas só lactam ou produzem leite quando estão grávidas ou têm um recém-nascido. Daí a indústria do leite insemina ou engravida as vacas a partir dos seus 12 meses de idade, várias e várias e várias vezes pra continuarem produzindo leite. E é um processo bem corriqueiro, tipo assim, primeiro a indústria punheta um monte de bois, às vezes com a mão ou com a ajuda de um ejaculador elétrico, que basicamente é um consolo gigante pra bois, que entra no ânus do coitado até ele gozar. Aí esse semen é coletado e inserido na vagina de uma vaca fértil com um tubo comprido, geralmente quando ela tá confinada no que chamam de plataforma de estupro. E às vezes eles enfiam o braço lá dentro do ânus da vaca, sabe como é? Pra relaxar a região. Pra deixar o processo o mais eficiente possível. O que você tá sentindo aí, cara? Ela tá meio agitada. Eu também ficaria assim. Eu tô massageando reto. Pra deixar ela bem preparada. Agora a gente retira. Faz um pouquinho de massagem, só pra deixar tudo relaxado. E ajudar o semen aí pra onde tem que ir. Os humanos são responsáveis por muitas vacas. E aí quando o bezerrinho nasce, ele é imediatamente tirado de perto da mãe dele, trancado numa gaiola. Porque se ele ficasse com a mamãe, ele ia beber o leite dele. Mas essa porra é nossa. E sabia que a ligação de uma vaca com seu filho é muito forte e afetiva? Às vezes ela chora por dias, chamando seu bebê. Mas fodam-se elas. Se o bebê for macho, ele é degolado pra virar vitela. Mas se for fêmea, ela é criada pra ser uma máquina de leite que nem a mamãe. Como as vacas têm que ficar contínua e repetidamente grávidas a vida inteira pra não parar a produção de leite, isso leva a envelhecimento prematuro, exaustão e mastite. Uma doença dolorosa, mas bem comum em vacas leiteiras, que é a inflamação e infecção do úbide. Pus e sangue no leite também são bem comuns. Então ele geralmente é filtrado. Mas não totalmente, porque na Europa, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, até 400 mil células somáticas são permitidas por lei em cada ml de leite de vaca. E nos Estados Unidos, 750 mil células somáticas por ml. E no Brasil, um milhão. E células somáticas, que em sua maioria são glóbulos brancos, são a mesma coisa que aparece na pontinha de uma espinha. Então dá pra chamar de pus. Quanto mais bactérias, inflamações e infecções, mais alta a contagem de células somáticas. Mas relaxa, tem um limite. E quando uma vaca leiteira tá física e emocionalmente exausta demais pra continuar, ela entra em colapso. Essas vacas são chamadas de downers. Elas são arrastadas do jeito que der pra serem mortas e vendidas, como carne. É comum na indústria, até nas chamadas orgânicas, vacas irem pro chão depois de 4 ou 5 anos de produção incessante de leite. Mas o pico da produção de leite decresce lá pros 4 ou 5 anos. Então, ainda que elas continuem em pé, vão ser mortas pra virar hambúrguer ou bife mesmo assim. Reparo, a indústria do leite é a indústria da carne. Quase toda vaca leiteira da qual um dia você comprou e bebeu leite, acaba sendo morta pra virar carne. Então, se você é lacto-vegetariano, é bom parar pra pensar nisso, porque pelo menos quando você é criado pra virar carne, você só cresce pra isso e morre. Mas quando você é uma vaca leiteira, você é abusada sexualmente, te esgotam físico e emocionalmente, até você não conseguir mais parar em pé, e daí te matam pra virar carne. Parece pior pra mim. E a expectativa natural de vida de uma vaca que não foi explorada vai de 20 a 25 anos, gente. E com relação ao cálcio e à proteína do leite, cada vez surgem mais estudos que mostram que aqueles que consomem quantidades maiores de laticínios são quem tem as taxas mais altas de fraturas e osteoporose. E tem um monte de fontes vegetais maravilhosas de cálcio e proteína. E então você não tem mesmo que mamar nas tetas de uma vaca. Olha só, a indústria do leite conseguiu se parasitar na nossa educação, nas recomendações nutricionais e na mídia, pra convencer a gente de que temos que beber leite. Mas quando você tá na escola e te falam como o leite faz bem pra você, não é porque uma equipe de pessoas que se importa com a sua saúde tá falando isso. É porque a indústria do leite paga rios de dinheiro pra você e seu filho escutarem isso na escola. E na TV, e nos outdoors, e nas revistas, e dos seus médicos, que não tiveram mais do que algumas horas de aula de nutrição pra te mandarem beber mais leite. Leite de rinoceronte é pros bebês deles. Leite de cachorro é pros cachorrinhos. Leite de gato é pros gatinhos. Leite de rato é pros ratinhos. E leite de vaca é pros humanos? Não, é pros bezerrinhos. Depois vegano que é doido? Leite? É crueldade. Anda. Vai. Vai pra lá. Prava leite de amêndoa, de canhano, de soja, de linhaça, de arroz, de castanha do Pará, de macadâmia, de castanha de caju, qualquer leite. Menos de vaca. Versão em Brasileiro. Fala Viga. Olha só que lubrificação linda que tá saindo. É um ótimo sinal. Foi na hora certa. Foi por cima. Foi por cima.